Rapaz, Santana tá chegando aqui, vem cá Santana, vem cá meu irmão, bom te ver. Rapaz, eu gostei desse óculos escuro, lembrei do amigo meu. Amigo nosso, né? Amigo, muito amigo. É, grande César Pisano, que já partiu, deixa saudade. Tá tudo bem Santana? Tudo bem. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Boa tarde, Doutor de Franco, boa tarde você de casa. Pra mim é um prazer muito grande, Doutor, estar aqui neste programa. Obrigado. Inclusive, pioneiro na nossa capital. Oh, rapaz. E temos conhecimento, sabemos perfeitamente, que este programa, Plantão de Polícia, é um líder absoluto de audiência. Obrigado, meu irmão, obrigado. Santana tá vindo aqui pra apresentar o lançamento da revista, essa é a edição número 4, né? Número 4. Número 4 da revista, Plantão, Plantão Policial, né? O nome anterior era Plantão de Polícia, mas em virtude dos direitos autorais pertencerem à Rede TV, então foi feito um novo projeto e tornou-se Plantão Policial, que é um sucesso. Contando tudo sobre a segurança. Perfeitamente. Esta revista, nós estamos agora na quarta edição, né? Olha, esse personagem muito importante aqui. Pode mostrar? Ah, tá. Olha o Santana aqui apresentado, né? O editorialista aqui. Olha só, o nosso querido Dalton de Franco. Eu não tinha barba ainda, né? Exato. Então, este veio com comunicação, graças à nossa equipe. Maravilha. Que vem trabalhando coesa, com afinco, com seriedade. Hoje nós temos dois grandes profissionais da literatura lá em Brasília, dois jornalistas renomados que estão contribuindo com a gente, trazendo matéria para, mandando matéria para nós, de Brasília. Nós temos hoje na capa o ministro de Justiça. Pois é, o Moro. O Moro. Circulação Rondônia e Acre. Maravilha, hein? E temos o nosso site, plantãopolicialro.com, que estamos chegando a quase um milhão de acessos. Maravilha. Em pouco tempo. Parabéns. E abrimos também em Rio Branco do Acre, né? Temos aí o Moro entregando as viaturas lá para o governador do estado do Acre. E também temos o nosso site em Rio Branco. Maravilha. Que é o plantão policial ACRO. Maravilha. E isto é um prazer muito grande. É um sucesso, né? Graças a Deus. Alto e eu devo muito a você, que você sempre foi aquele parceiro nosso, que nós estamos juntos aí. Conhecimento. Ah, nós. De 80, né? É verdade. E graças a Deus sempre estamos com muita saúde. Maravilha. Ô Santana, obrigado. Parabéns pelo trabalho, irmão. Sucesso para vocês e toda a equipe da revista Plantão Policial, que está na internet. Rapaz, que maravilha, viu? Parabéns. Muito obrigado. Eu agradeço a todos os telespectadores e quero deixar aqui de coração, desejar a todos vocês um feliz Natal e um próspero 2020. Ano novo. É isso aí. Sucesso para todos vocês.